Estava todo O povo prostrado Em jejum e oração E o medo Que cercava Josafá De uma grande multidão Um grande exército Se aproximava Vindo em direção a Judá E muitos Vinham de toda a cidade Para o Senhor clamar Capacetes, lanças E escudos Vinham para o destruir Mas eles esqueceram Que o Deus de detalhes Estava presente ali Eu mando no detalhe E todo o querer é meu O detalhe é minha presença E a oração de um servo meu Eu entro no detalhe Vou até a divisão Da alma e do espírito E alegro o coração O detalhe é minha glória Invade neste lugar Manda glória pra cima Que a minha unção vou derramar Na frente os levitas Na frente os levitas Todos parados a louvar E no detalhe eu ordeno Eu decreto tua vitória Eu trabalho no silêncio O mundo, o quadro da história Eu trabalho com o nada Com o simples e pequeno Eu trabalho com o tempo Com a brisa e com o vento Moabitas e amonitas Pode até se levantar Apenas fique parado Porque eu vou trabalhar Comece a glorificar Pois o detalhe é adorar O detalhe é o ferro Do machado flutuar O detalhe é uma funda Pra o gigante derrubar O detalhe é um pouco De azeite na bocija O detalhe é a presença De Deus na nossa vida O detalhe é mergulhar Sete vezes no Jordão O detalhe é de onde vinha A força de sanção O detalhe é a glória No meio da congregação Eu uso no detalhe Eu falo no detalhe Eu faço no detalhe Exalto no detalhe Estou no meio do detalhe Eu formo o detalhe Transformo no detalhe Dou a vida no detalhe Não tem como discutir Pois é simplesmente assim Ele é o Deus de detalhes E no detalhe E no detalhe eu ordeno Eu decreto tua vitória Eu trabalho no silêncio Mundo o quadro da história Eu trabalho com o nada Com o simples e pequeno Eu trabalho com o tempo Com a brisa e com o vento Molabitas e amonitas Pode até se levantar Apenas fique parado Porque eu vou trabalhar Comece a glorificar Pois o detalhe é adorar O detalhe é o ferro Do machado flutuar O detalhe é o afunda Pra o gigante derrubar O detalhe é um pouco De azeite na botija O detalhe é a presença De Deus na nossa vida O detalhe é mergulhar Sete vezes no Jordão O detalhe é de onde vinha A força de sanção O detalhe é a glória No meio da congregação Eu uso no detalhe Eu falo no detalhe Eu faço no detalhe Exalto no detalhe Estou no meio do detalhe Eu formo o detalhe Transformo no detalhe Dou a vida no detalhe Não tem como discutir Pois é simplesmente assim Ele é o Deus de detalhes Ele é o Deus de detalhes Ele é o Deus de detalhes Legenda Adriana Zanotto